Olá Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo da Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado Augusto Pelúcio, diretor do Grupo Sapiens. Vamos falar de inovação tecnológica, inovação na educação, vamos falar de educação. Olha lá, eu tenho dois educadores aqui, um do IFRO, o outro da UNIR e você da Sapiens. Ou seja, eu tenho no espectro federal e privado o que há de melhor. E até posso dizer, primeiro porque eu não tenho patrocinador de nenhuma faculdade, mas vendia. E a que tinha, que eu gostava muito, já não é mais daqui, agora é lá de Minas Gerais. Então, São Lucas foi vendido. Muito obrigado a São Lucas por todo o tempo que esteve comigo, mas agora vocês não são mais da família lá, Gazola. Então, a doutora Elisa Guiar. Então, agora vocês são de outro grupo, lá de Minas Gerais. Vocês deixaram de ser rondonienses. Oficialmente, agora vocês são... Agora, quem é da minha terra é o Grupo Sapiens. O que é verdade, porque a fala é do pessoal do Acre. A União, eu não lembro, é de um pessoal lá de cima também. Também é Acre. É Acre também, isso, é Acre também. E aí, tá, tem a finca ali do Aparício, mas eu acho que Aparício vai para o mesmo caminho da São Lucas. Porque ali são dois lugares que caminham parecidos. Podem me contradizer. Aliás, o Aparício foi convidado para vir no programa tantas vezes nessa vida, nunca veio. Mas se quiser vir, Aparício, eu gosto de você, não tem problema. Não, mas você é um dos genuínos, você nasceu, eu me lembro, assistiu o colégio, aí o colégio evoluiu para a faculdade, e agora vocês já estão caminhando para o centro universitário daqui uns tempos. Daqui uns tempos. Mas seja bem-vindo. Obrigado, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Vou ter aula aqui com dois doutores de grandes centros educacionais. Para mim é, de fato, um prazer e um privilégio bater papo sobre educação. Uma empresa totalmente genuína. A gente caminha junto com a história do estado de Rondônia. Meu pai chegou aqui na década de 80. Eu gosto de falar um pouquinho da origem do meu avô, que meu avô chegou aqui em 60. Meu avô acabou com o amazonense. Então, a gente é filho da terra, já da segunda geração. Minha mãe nasceu aqui e a gente ama, de fato, esse local. Eu acho que a gente pode transformar o meio que a gente vive através da educação. Então, falar sobre educação e falar sobre educação é uma coisa realmente prazerosa. Hoje eu vou deixar na mão dos dois educadores. Hoje eu vou participar poucos. Eu tenho mais é que ser educado atualmente. Professor, saúde o nosso professor aqui. É muito bom falar de educação em rede aberta. Eu sempre falo e repito que esse programa tem essa virtude. O Benito abre espaço para falar de um tema que poucas vezes a gente vê sendo debatido com seriedade na TV aberta. E hoje, chamando aqui o Augusto Pelúcio, diretor de gestão institucional do Grupo Sapiens, gente que investe em educação na nossa terra. Vai ser muito bom a gente fazer essa conversa. Augusto, seja muito bem-vindo. Gostaria também de saudar, com muita alegria, a professora Thais e o flamenguista Eudes. Eu estava dizendo para o Eudes, antes de começar o programa, que já não dá mais para zoar os flamenguistas. É uma pena. Estamos vivendo um momento de crise, Benito. Nem para zoar os flamenguistas a gente pode mais. Mas os caras estão ganhando um monte de coisas. Mas não se preocupa, não. Olha, realmente eu não sei para onde o Brasil vai. Mas, de qualquer maneira, é uma grande alegria fazer parte dessa mesa, meu irmão. Estamos juntos. Só para falar de futebol, o Inter, o Grêmio e o Palmeiras estão montando uns timezinhos que vão dar trabalho para o Flamengo, tá? Só para você saber. Vai lá, Thais. Augusto, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Realmente, falar sobre educação é um tema que a gente gosta bastante. Entendemos que a educação é o caminho da mudança, né? E a gente faz questão aqui de discutir bastante sobre esse tema. Gostaria de mandar um beijo para os meus anjinhos da Prof. É um prazer tê-los sobre o meu comando durante esse ano. E eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante junto. Gostaria de agradecer meu amigo aqui, sempre apoiador na parte da educação, o professor Dr. José Niedetone, que, além de amigo, é realmente um incentivador para que tudo aconteça aí na minha vida acadêmica, né? De docente. E a vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook e nosso Instagram. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a vida e vamos começar, tá bom? A favor, Leildos, nossa alegria. Sabe que surgiu um assunto durante a vinheta? A vinheta tem cinco segundos e aqui eu vou querer que você faça um apanhado da Sapiens até aqui. Deixa eu te fazer um comentário. Foram dez anos de patrocínio da São Lucas nesse programa. Dez anos. Sabe qual foi o ponto alto, como é que a gente trabalhou a São Lucas aqui? Vou te dar uma ideia, assim, do negócio que aconteceu. Teve um ano que a gente foi responsável por 30% mais do crescimento de alunos. Tá, já tinha um momento próximo para isso e tudo mais. Mas nós ajudamos. Só que depois muda a diretoria. O dono sai, fica só os acertos. E aí as coisas vão mudando. Ele dá as ideias de novo, até ver só se for Globo. Começa aquelas coisas. Então só esquece que tem uma certa regionalidade. E uma certa influência de quem está há muito tempo no ar, que você não vai tirar. Porque o pai daquele menino que paga a faculdade e que de certa forma tem uma influência, ele continua. As pessoas quando vão ficando velhas, as ficam tradicionais. O melhor exemplo é o Brasil, que envelheceu e mudou a dinâmica política dele. Saiu da esquerda para o centro. Para dois extremos, não está no centro não, meu irmão. Não sei para a direita. Agora deve voltar para você, não é que a minha vontade que volte para o centro é tão grande. É isso, é isso. O trabalho do centro é tão grande. Nunca foi tão defensor do centro. Eu nunca achei partidos de centro com o PSDB, PTB e outros assim, o PDP até mesmo. Possíveis, né? Não tão bonitinho. Tem o centrão lá. Nunca achei o tempo tão bonitinho. Sabe assim, são umas flores, cara. Não, mas não é a política que a gente vai falar agora. Deixa eu te falar. Qual é a ideia? Você traz aqui, por exemplo, eu tenho sete programas por semana. Pô, isso é bastante. Em dois canais de televisão, provavelmente três a partir da outra semana. Três canais de televisão diários. Em três horários diferentes. Começo da manhã, provavelmente por volta do almoço e mais da noite. E fora o YouTube. E fora, no caso da RedeTV, que ainda me manda para toda a América Latina pela parabólica. Minha mãe me assiste lá no Rio Grande do Sul. Tenho amigos meus que me assistem em Israel e assim vai. O que você pega? Você pega um professor, vamos botar de uma área, nutrição. Ele vem e fala do doutorado dele. Aí no final, ele fala da relação dele com a faculdade que ele está. Isso valoriza o curso, porque ele encanta a pessoa pela área. Aí depois ele faz com que a pessoa escolha aquele professor, aquela faculdade. Porque se foi bom para aquele professor, não é só porque ele tinha emprego. É porque ele pôde escolher o viés melhor para dar seguimento na carreira da maneira como ele escolheu. E você sabe que eu fiz isso durante dez anos da minha vida aqui nesse programa. Só que no último ano não dava tudo mais certo. Quando a doutora Elisa vazou, foi ser senador e tudo mais, ficou o pessoal daqui. Você sabe, Paulo. Perdeu o nexo causal. Eu acho que a gente, assim, acho que é a quarta vez que eu venho aqui no programa. E eu me sinto realmente muito bem. Me sinto em casa, bater papo e conversar sobre diversos assuntos. Seja eles, já conversei sobre política, já falei sobre outros assuntos, já falei sobre Porto Velho, Rondônia. Mas eu acho que a comunicação está muito ligada à educação, né? Então você pode trazer para a comunicação, para a TV, bastante conteúdo. Então acho que é fantástico esse olhar que você e o programa têm para trazer o conteúdo de uma maneira que agregue para a população sobre diversos temas. Eu acredito muito nisso. Acho que o nosso grupo, a gente começou a acreditar na comunicação quando a gente começou a apoiar um programa, o Triando a História. E é um programa que nasceu dentro da sala de aula, a gente gravando com os alunos, começou a levar isso para a comunidade. E a gente apoiava muito e apoia muito o ensino da história, que a gente acredita que as pessoas daqui precisam criar raízes, né? As pessoas, quanto mais gostarem dessa terra, elas mais vão cuidar dessa terra e vão querer transformá-la. E eu acho que talvez seja o momento de a gente começar a falar também de atualidade. Eu acho que esse programa tem muito essa cara de trazer assuntos contemporâneos, de falar com debate. No momento em que a gente hoje tem muita tecnologia, muita comunicação, a gente tem pouco debate. Então eu acho que o programa tem esse olhar, mesmo que com opiniões divergentes, esse debate sempre é muito produtivo. Eu sempre digo que da discussão que tem o crescimento, da divergência que há a construção. Então eu acho que esse programa tem bastante a ver com o grupo nesse sentido. Sabe que, eu disse que eu ia falar quase que eu ia pegar para os educadores já, calma. Uma das coisas que eu mais gosto aqui no videogame é a possibilidade de mudança que a gente sempre tem. A gente tem horários que não competem com ninguém, porque tipo 11h30 da noite, você chegou em casa na faculdade, você só tem eu para assistir local. Esquece. 6h30 da manhã, você tem eu e a Rede Globo. Se você gosta de uma coisa diferente, assiste eu, senão assiste a Globo. Local, falando de coisa local. Então, ali eu usei. Eu fui o pioneiro no começo da minha carreira, no horário de meio-dia. Aí todo mundo foi para meio-dia. Aí daqui a pouco eu vou voltar de novo só para dar trabalho. Para botar todo mundo no prumo. Mas, sabe, uma das coisas que eu mais gosto é, por exemplo, o programa é de uma hora. A gente descobriu que para atingir o pessoal da internet, o programa não podia ter uma hora. Tem que ter meia. E meia já é muito. O Gabriel é até 15. Mas é o que a gente vai fazer. Com 15 também a gente não entrevista. É verdade. Então, o que a gente fez? A gente dividiu o programa em dois tipos de programa. O Pienta faz o tipo que eu fazia no começo da carreira. Ele vem, ele pergunta o objetivo, bababá. Só que agora o Pedro, por um tempo, vai ficar foda, porque ele começou a residência dele. E eu já encho a mesa de notáveis. Por quê? Porque eles ajudam nas perguntas, na diversificação. Por exemplo, eu e o professor, às vezes, discordamos. Discordamos mesmo. Mas sempre tive liberdade para discordar, respeitar os amigos. Eu fico na minha. Ele adora estar em debate no direito. Precisa ver. É que eu estou no terceiro período, eu sei mais que juiz agora. Você sabe como é que é isso. E a informalidade do programa, mesmo que às vezes a gente não consiga aprofundar um tema, como era no programa de uma hora, fica para a próxima. Então, o que acontece? Como no Rondônia eu não tenho muitas pessoas em destaque, até talvez tenha, mas não estão todas ao meu contato, pessoas como você vêm uma vez por mês e dão o seu recado. Aí as pessoas já começam a te ver diferente. Isso é uma formação de imagem que eu acredito que pode ser vinculada à instituição que você faz parte. E trazer professores, acho que isso é muito bacana. Porque as pessoas vinculam, às vezes, uma instituição a uma pessoa. Sendo que, na verdade, o que existe são números profissionais que ali, e não tem ninguém pensando igual, são pessoas que pensam diferentes, né? De diversas... Colegiados, né? Eu acho que isso é importante. Então, acho que essa possibilidade de trazer pessoas ali, defender e mostrar sua opinião é muito bom. Perfeito. Isso é a gente conversa depois. Rapidamente, que eu vou te delegar para as férias aqui, nós vamos, devemos, devemos, deixa eu ver, já tem... Já foi quase meio que... Seguinte, só me fala o histórico, como é que vocês chegaram na Sapiens? Daqui para frente, o que espero da Sapiens? Bom, em 1980, o meu pai, fundador do Grupo Sapiens, começa em Rondônia, em abril de 1980, mais precisamente, um cursinho preparatório para o vestibular, que se chamava Einstein. E ele inovou, na época, com o método apostilado, inovou com a maneira de vestimenta dos alunos ali, com calça jeans, na época que os colégios eram todos tradicionais. E, desde então, ele vem buscando sempre como diferencial a qualidade, buscando métodos apostilados, buscando trazer professores de fora, a gente fala assim, hoje na FGV a gente traz professores do eixo do Sul e São Paulo para Rondônia, para Manaus, para a de Paraná, para trabalhar os nossos MBAs. Aí, meu pai fazia isso em 1980, trazendo professores de Manaus para o cursinho. Então, o grupo nasceu assim, começou assim, e expandimos para o ensino superior, para Lato Senso, pós-graduação, e mudamos de nome há dois anos, para o Grupo Sapiens. A gente buscou um novo posicionamento, visto que, com a mudança nas metodologias do grupo, a gente passou a trabalhar mais com mais de um parceiro, a gente não trabalha mais só com objetivo, a gente trabalha com outros parceiros pedagógicos e a gente decidiu reposicionar, a gente passou 30 anos sendo chamado de Colégio Objetivo, Faculdade Porto, Antiga FIP, e a gente decidiu consolidar nosso nome com uma instituição só. Tem pessoas que me perguntam se o Sapiens é um grupo de fora, se é um parceiro, não, foi um nome que a gente buscou... Começou com Albert Einstein? Começou com Albert Einstein, começou com Einstein, né? Isso faz 20 anos. 40 anos. Não, mas tá, mas o que tocou, o primeiro nome de objetivo? Em 88 mudou para objetivo. 88. Em 88 começou a parceria com objetivo e aí, desde então, a gente ficou sendo conhecido como Colégio Objetivo. em 2001, a gente lançou a Faculdade de Porto Velho, FIP, e quando veio a consolidação do ensino superior, a gente deu um passo para trás, a gente ficou analisando como é que seria esse cenário educacional, com grandes grupos consolidando. Buscamos verticalizar a qualidade, fizemos parceria com a FGV, a gente entendia que a gente precisava ter parceiros de peso e depois voltamos a expandir nossos cursos no ensino superior, principalmente porque, muitas vezes, os grandes grupos não estão focados só na qualidade. Alguns deles, muitos deles estão na bolsa de valores e o foco principal, muitas vezes, é o lucro. E, às vezes, você, quando tem um investidor pressionando só para um resultado, você tem um pouco de dificuldade de trabalhar por mais de um objetivo, que, às vezes, ele é conflitante. Você, às vezes, trabalhar com qualidade, você diminui mais de lucro do investidor. Então, tem algumas coisas que são um pouco conflitantes nesse cenário. Eu estava me lembrando, eu entrevistei teu pai há uns 15 ou 20 anos atrás, na FIP. O pai é tempo, cara. O pai é novinho, cara. O pai continua novinho. Quem vê meu pai pensa até que ele pinta o cabelo, quase não tem cabelo branco. Brincadeira. Agora, uma faculdade em Rondônia ser vendida por 340 milhões, é uma brincadeira. É sinal de que nós estamos bem na foto, cara. Eu admiro muito o Grupo São Lucas por todo o trabalho que ele fez, é uma referência. E acho que mostrou que Rondônia está no mapa, a gente tem profissionais de muita qualidade. Acho que o grupo que comprou também é um grupo muito sério. Acho muito interessante a maneira que a AFE faz a tecnologia nos cursos de medicina. Cada vez mais é necessário isso. E falando de tecnologia, que é um dos objetivos desse grupo, esse é o nosso desafio na educação. Como que a gente pode trazer a tecnologia para a sala de aula sem perder a essência. Então, acho que a educação tem esse mistério de como você inovar, mas não perder bases que são fundamentais para o processo educacional. A gente tem colocado algumas metodologias na escola. A gente tem uma frase que a gente repete sempre. Como tornar visível, como trazer o invisível à tona para que todo mundo brilhe. Em geral, a gente tenta usar a tecnologia para, às vezes, enxergar aquele que não é enxergado. Trazer aquele que, às vezes, passa despercebido por um teste, passa despercebido um conhecimento no assunto. E como que a gente consegue trazer essa tecnologia para a gente trabalhar nos dias de hoje. Acho que esse é o nosso principal desafio. E cada vez mais um desafio não só para um grupo como o nosso local, mas é um desafio para um grande grupo, quando trabalha em uma escala nacional, com curso de medicina, tecnologia, como esse grupo mineiro que fez essa aquisição, essa fusão com a São Lucas. Perfeito. Agora vou te ligar para o professor. Meu doutor. Muito bem. Vamos falar de educação ou de política? Não, não, não. Ok. Política é do jogo final. É que nós estamos falando de educação. Não, só perguntei. Só perguntei. Pelúcio, você abordou muito bem um dos principais problemas ligados à questão tecnológica na educação. Tecnologia é muito boa, mas pode servir para coisas boas e coisas não tão boas. Na educação, uma discussão importante é se a tecnologia iria servir apenas para baratear custos, e aí, então, elevar lucros e etc., e, ao mesmo tempo, diminuir qualidade, não ter professor em sala de aula, ou ter um pessoal ali que apenas coordena as atividades, mas que não tem uma capacidade, uma formação maior, enfim. Este tema que você colocou, esse binômio, tecnologia-qualidade, é fundamental. Eu queria perguntar como é que vocês estão trabalhando isso lá, quais são as principais inovações, o que é que de tecnológico vocês têm tentado implementar, e também conhecer melhor a faculdade. Eu não conheço direito a estrutura ali, a gente sabe da parceria com a FGV, que já existia e tal, mas, sinceramente, eu acho que é importante aprender um pouco sobre essa instituição, sobre este grupo, tão importante aqui na nossa região, que é o Grupo Sapiens. Então, quais são os principais cursos, as principais áreas ali, e como é que vocês estão implementando essa questão tecnológica com cuidado na qualidade? O principal detalhe, eu acho que, eu posso começar falando da escola, a gente, a partir desse ano, a partir de 11 anos de idade, o nosso aluno, em uma das nossas escolas, ele já não tem método apostilado físico, ele não é mais livre, ele recebe um Chromebook, um dispositivo, que ele pode ter ali todos os seus livros digitais, ele tem toda a sua postila, que antes era física, ela está hoje dentro do Chromebook. E o principal detalhe desse processo, de você ter um material que antes era físico, agora digital, é você lidar com essa evolução do meio, com o professor e com a família. Por que a gente faz questão? As pessoas acham que é só usar uma tecnologia, só usar um dispositivo, e não é. A gente, há muito tempo, enfatiza que a gente não gosta de aula de reforço. A gente gosta que o aluno tenha autonomia no processo de ensino e aprendizagem. Então, aquele processo do aluno ir para casa, estudar, com a tecnologia, ele é complementado. Ele pode chegar em casa, assistir um vídeo, ele pode chegar em casa e fazer um exercício, e um professor consegue passar uma tarefa de casa, e o próprio aplicativo, às vezes, corrigir e passar para o professor uma lacuna de aprendizagem da turma A, e mostrar que a turma B tem uma lacuna de aprendizagem diferente. Então, essa tecnologia, sendo bem utilizada, ela ajuda muito o profissional que está ali. Mas exige uma mudança do tipo de profissional. Isso a gente tem discutido muito dentro da instituição, porque, às vezes, aquele profissional que está ali por uma hora não vai ter a mesma dedicação. Então, talvez tem que mudar o regime de trabalho, o modelo de... Talvez esse professor precisa copiar um pouco a academia, ter um período parcial de dedicação, de planejamento. Quando você inverte a sala de aula, eu tive a experiência agora de lecionar no último mês, tentei fazer todas as minhas aulas com metodologia ativa. Eu gastava duas vezes o tempo preparando do que na sala de aula. Então, muda toda a metodologia da sala. E do ponto de vista da família e das pessoas. Tivemos, há dois anos, a gente teve uma grande discussão numa reunião de pais, porque os pais queriam ter a senha para entrar no dispositivo e ver como é que estava a tarefa de casa dos alunos. E aí é uma coisa, até assim, falo com um exemplo muito pessoal. A importância que teve na minha escolarização, a minha mãe, no ditar, no estudar para a prova, foi fundamental. Então, assim, uma coisa simples, que é você dar uma senha para uma família, ver a tarefa de casa, a gente não fez. Porque a gente não queria mudar a relação do aluno com a sua família. Então, a gente queria que o pai não fizesse só do trabalho dele acessar e ver se o filho dele fez ou não a tarefa. Mas a gente queria que esse momento de contato com a família fosse preservado. Então, o maior desafio de inovar na educação é, ao mesmo tempo, preservar detalhes muito importantes na formação e na construção do indivíduo. E, entrando no ensino superior, falando um pouco de como é a tecnologia, como é que a gente enxerga isso, quando a gente vive em um mundo globalizado, a gente precisa aproximar pessoas. E a tecnologia, ela pode ajudar nisso. Num grupo pequeno como o nosso, a tecnologia acaba encarecendo todos os nossos serviços. Você tem que ter toda uma quantidade de aparato tecnológico, mas a gente acha importante ter isso. Ontem, a gente deu, na nossa faculdade, a gente fez o início da disciplina de metodologia científica. E ele tem uma base, a distância é muito forte, que a gente fechou com um parceiro para entrar com toda a planta de gerar dúvidas, com vídeos, com tudo isso, porque é uma disciplina muito importante. Não que ela deixe de ter a parte toda presencial, mas ela precisa ter todo um acompanhamento tecnológico. Então, assim, tecnologia, ela não vem para tirar emprego de ninguém, ela vem para, de fato, no nosso grupo, para melhorar e maximizar a qualidade. A gente enxerga muito isso. E eu acho que esse é o desafio de todos os grupos educacionais, de como enxergar isso. E o principal desafio, penso eu, que está no docente, no professor. De todas as profissões que podem ser robotizadas, substituídas por um robô, eu acredito, e não só sou eu que acredito, o professor é uma que nunca vai ser substituída. Agora, como que esse professor, que tem como missão, como propósito, que eu adoro esse professor que veio pela missão, como que ele pode pegar essas ferramentas novas e trazer para a sala de aula, esse é o grande desafio. Tá, e deixa eu ter uma pergunta para o próximo bloco. Faz a pergunta agora, que... É, eu gostaria... É, eu gostaria de fazer um comentário. Eu tenho percebido, eu acho que esse é o maior desafio e concordo com você plenamente. O professor hoje, ele tem que se reinventar. Não basta ter só o conhecimento, a parte teórica, mas hoje, para você prender a atenção de um aluno durante 50 minutos em temas que, às vezes, para ele, é terrível, química, é um tema, física, matemática, às vezes, é uma tortura para aquele aluno. Você trazer isso de forma diferente, atualizada, moderna, eu acho que faz com que o aluno tenha uma visão diferente e que possa, às vezes, não amar aquela matéria, aquela disciplina, mas que, pelo menos, ele entenda e absorva o que é necessário para que ele consiga seguir na sua carreira. Acho fundamental. Acho que a gente tem que fazer essa alteração, essa mudança e a tecnologia vem nos ajudar com isso. Vou chamar o intervalo para começar e no próximo bloco a gente concluir a conversa. Continue conosco, é jogo rápido. É no ar. Vou tocar. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Música Meu querido, temos aí quatro minutos para você falar do que nos aguarda em termos de evolução tecnológica na sua unidade. Eu gostaria até de pegar um gancho que a Thaisa colocou aqui sobre a formação e a gente estava batendo papo aqui no intervalo. E como que a tecnologia pode nos ajudar? Um número, né? Desde que eu entendo o que meu pai fala, a dificuldade de contratar professores, por exemplo, de física e química. Ele trouxe muitos profissionais de fora para vir para o Estado porque tinha uma dificuldade. Como que você faz, por exemplo, quando você tem no Estado, uma Universidade Federal, formando um químico ou dois químicos para você dar aula para toda uma rede estadual de ensino e todas as particulares, sem a tecnologia. Então, assim, eu fico vendo, por exemplo, quando o Estado lançou a mediação tecnológica, tem gente que criticou e não vai funcionar, mas se a gente que está em Porto Velho, na capital, em instituição particular, tem dificuldade de contratar um profissional, imagina o Estado para colocar um professor de química para 400 escolas. Então, tem algumas situações que a tecnologia, em regiões como a nossa, ele aproxima um profissional que tem capacitação do aluno. Então, eu acho que cada vez mais a tecnologia vai, de fato, contribuir, vai ajudar, ela precisa ser dosada, ela precisa ser acompanhada. E o principal desafio é a gente se adaptar. Eu não digo, no último bloco eu falei que era o professor se adaptar, mas eu acho que somos todos nós que precisamos nos adaptar. O cidadão moderno se adaptar com esse aparato que virou uma extensão do nosso próprio corpo, que às vezes ele vibra no celular, vibra no relógio, e a gente lidar com a tecnologia, de fato, tem sido um desafio. E trazer ele para o âmbito docacional é, de fato, apaixonante, mas nos traz alguns desafios. E aí, eu gosto de falar de uma escola que eu visitei lá em São Francisco, totalmente inovadora, onde os alunos não pagam nenhuma mensalidade, e não tem nenhum professor, e não tem nenhuma exigência de entrada de aluno, e os professores são sócios daquele projeto, e ganham junto com os alunos depois que eles têm êxito em contratações e no sucesso na vida profissional. Um modelo totalmente disruptivo, que muda totalmente a educação que a gente conhece. Quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, olha, eu conheci uma escola que não tem professor. Não, não tem. Ah, eu conheci uma escola que ela não tem, o financiamento não é através de mensalidade escolar, seja ela, não tem nenhuma instituição, não tem governo, nada bancando. Como é que funciona isso? Então, a gente está vendo algumas coisas acontecendo no mundo que realmente nos deixa bem assustados e, ao mesmo tempo, nos deixa motivados para a gente, de fato, evoluir nesse quesito que é necessário, que é o quesito educacional. É um amigo, sempre fala uma relação, educação e o sistema educacional é quase que um crocodilo, ele sobrevive há séculos com pouquíssimas transformações. E a gente precisa, de fato, fazer com que esse ambiente educacional seja transformado e que tenha uma evolução. Perfeito. Professor, concluído. Olha, a gente não tinha ainda experimentado conversar, não é? É a primeira vez que vejo o Augusto Pelúcio falar, me pareceu uma posição bastante sensata. Parabéns aí pelos posicionamentos, pela preocupação com a qualidade, com o avanço tecnológico. Acho que vai ser muito interessante escutar mais sobre o Grupo Sapiens por aqui, se isso for possível. Muito obrigado, então, pela sua presença. A gente sabe também da sua atuação em outros campos da sociedade. Em outros momentos falaremos disso também. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Você, de casa, muito obrigado pela honra da sua audiência. Está isso. Augusto, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença. É importante falarmos sobre educação, conhecer mais o Grupo Sapiens. Acho que muitas pessoas conhecem por passar na porta, mas não conhecem o que é a instituição. Isso é importante que a nossa população assista, que entenda e que conheça um pouco mais, inclusive, o desenvolvimento do grupo. E a vocês, de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. E até o próximo programa. Independente de um dia sábado, se não está comigo aqui, porque eu sinto uma falta na faculdade. Sinto, sinto, sinto. Realmente sinto. Porque, imagina, eu construí um programa em cima dessa linha, onde metade das entrevistas eram com professores. A bancada é de professores. Imagina, como é que eu sinto falta. Mas você é cadeia cativa, tá? Vamos aproximar. Você agrega, cara. Você agrega, porque você, você na área de política, você está lá ligado ao Podemos. Você na área de inovação tecnológica, você está participando em não sei quantos fóruns aqui em Porto Velho. Você ainda é um dos coordenadores da Sapiens. Você... Mas viu, Paulo... Bombril, milho e motilidade. Já que a gente acabou tocando no assunto política, eu não poderia perder a oportunidade para deixar bem claro para as pessoas que esse ano eu não sou candidato a nada, para ficar bem claro. Mas esse era o tema do próximo programa, pelo menos isso. No final do programa, você me faz uma dessa. É, só para ficar bem claro. Não sei, pessoal, não sabemos ainda. Vamos aguardar. O fato de conversar sobre política não significa que a gente precisa ser candidato a alguma coisa. Esse ano eu sou candidato a ser pai e eu acho que é uma eleição bem trabalhosa. Eu quero estar com foco nisso 100%. Muito obrigado. Siga firme e um abraço para a sua família. Tá bom, meu querido? Tá bom, um abraço. E por hoje é só, pessoal. Que o grande Arquiteto Universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri